Uma nova chamada de infância de Romeo e Julieta finalmente foi lançada pelo SBT e nesse vídeo vocês poderão conferir muito mais sobre essa história, que está prometendo várias emoções. Depois de anos e anos, finalmente a emissora lançará agora junto com a Prime Video uma nova produção original. E pelo trailer vemos um elenco maravilhoso e com atores experientes se unindo a novos talentos, algo que pode dar muito certo, hein? Essa mulher... Vocês quase acabaram com a minha vida e agora voltaram para destruir o que sobrou. Você é uma criminosa. Mariana Campos e Vera Monteiro já mostram que a rivalidade das famílias não é uma brincadeira e provavelmente não será um obstáculo nada fácil para os protagonistas superarem. E outro ótimo acontecimento é o retorno de Bianca Rinaldi às novelas do SBT, já que nos anos 2000 ela esteve em muitas produções da emissora. Tanta briga... A sua mãe ficou presa por muito tempo? Tão o suficiente para bagunçar nossas vidas. Tanto ressentimento? Só de pensar neles tudo vira um caos. Eu quero você bem longe dessa família. Será que só eu acho que isso não faz sentido? A gente vai ficar brigando com eles para sempre? Eles querem mudar essa história. Me promete uma coisa, que a briga das nossas famílias nunca vai ser a nossa. Em maio, estreia. E, pessoal, aqui vimos que a novela começa em maio no SBT. Mas lembrando que começará antes no Prime Video, onde cinco capítulos serão lançados à frente. Depois teremos capítulos diários na emissora do Silvio Santos. E, como de costume, isso deverá ocorrer na segunda quinzena de maio, provavelmente lá para o dia 15. E se querem entender melhor a história de A Infância de Romeu e Julieta, então confira esse vídeo na sua tela aí agora, com o primeiro capítulo explicado, ou esse outro com o final vazado de Polha na Moça. Vou ficando por aqui. Logo, logo tem mais Romeu e Julieta no TV Spoiler. Então, até o futuro! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus